Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Estas imagens são do desenho Pokémon, quem não lembra do desenho Pokémon, né? Pokémon passava uns 15 anos atrás, eu jovenzinho ainda, eu adolescente assistia na TV o Pokémon. O mais famoso era o Pikachu, né? Pikachu, é o amarelo. Tem imagem do amarelo aí, o Pikachu? É esse aí, o amarelinho era o mais famoso, gostava muito desse Pikachu, gostava até a semana passada. Porque a semana passada eu vi um Pikachu na internet, rapaz. Tem imagem do Pikachu na internet? O outro que saiu semana passada? Mas um Pikachuzão com as Pokébolas assim? Tem aí? Deixa eu ver. Como é que... Olha, deixa na tela. Eu adorava o Pokémon. Depois eu vi esse Pikachu aí, com Pokébola junto, eu falei, eu já adorava esse joguinho, agora eu vou caçar Pokébola e Pokémon o dia inteiro. Essa é aquela famosa modelo, DJ, musa bumbum, musa tatuagem, musa e abusa de tudo. A famosa Sabrina Boing Boing, que parou o mundo nas últimas semanas, quando saiu às ruas de São Paulo, vestida de Pikachu, com as... Como é que eu vou falar? Com as Pokébolas pintadas no corpo. Eu, como fiquei muito impressionado, eu falei assim, Sabrina, vem cá para o TV Verdade e graças aos nossos amigos da Funny Night, Funny Night Produções, eles que estão em toda a região metropolitana, eis que a musa do Pokémon está aqui ao vivo! E aí, meu Deus! Olha o... Que trouxe as Pokébolas! Que Pokébolas são essas, Boing Boing! Ah, é muito bom estar aqui de novo! Prazer em revê-la! Prazer é meu! Parece que cada dia que passa você cresce, Sabrina, você está maior! Mas a gente tem sempre que crescer, né? Quanto você mede? Eu tenho 1,72 de altura. Mas parece que você cresceu! Aqui cresceu um pouco, desde a última vez que eu vi. Mas como é que cresce assim? O que você faz para crescer? A gente vai de cirurgião, né? Dá uma... É tipo pneu, dá uma calibrada, né? Calibra? Tem que calibrar, porque... Quem entende de pneu, de carro e de calibrado é o Cidadão Éder! É, Carlinhos! Tudo bem, Cidadão? Boa tarde, Carlinhos! Boa tarde, pessoal de casa! Boa tarde, Boing Boing! Boa tarde! Cidadão, tem duas semanas que o senhor está metendo pau nesse jogo Pokémon aqui no programa! É! O senhor caçaria o Pokémon hoje? Hoje eu caçaria! Caçaria? É! Por quê? Porque eu não sou um poste, eu posso mudar de opinião. Dependendo do Pokébolo, eu vou através! E esse Pokébola o senhor gostou? Amei! Gostou? Baita de um Pokébola! Eu ouro! Doutor Ricardo Tavares, boa tarde! Boa tarde, Carlinhos! O senhor vê como ele muda de opinião? É, boa tarde, Sabrina! Meteu o pau nesse joguinho duas semanas. Hoje já falou que gosta do Pokébolo! Ô Carlinhos, o cidadão, eu vou apelidá-lo agora de camaleão. Por quê? Porque ele muda de opinião da noite para o dia, todas as horas, depende do vento soprando para qual lado. Ele meteu o porrete no joguinho e agora está aí todo assanhado, porque está ao lado de uma das nossas queridas, que é a Sabrina. Mas a situação mudou, a situação mudou. A situação do joguinho mudou, não. As fotos da Sabrina, cadê as fotos da Sabrina? Aí, ó, aí de repente veio uma versão turbinada de um Pikachu, né? E bota a turbina nisso, né? É uma versão... Turbina de Boeing, né? É, mas era uma coisa. O povo do jogo te pediu para fazer isso? Você foi contratado ou foi ideia sua? Foi ideia. Isso rodou o mundo, essas fotos? Então, repercutiu muito mais do que eu imaginei. Assim, eu... Todo mundo, ai, o jogo, o Pokémon. Eu gosto do Pikachu, assistia também. O Pikachu eu achava mais fofinho. E aí eu pensei, na época da Copa, eu pintei os seios de Jabulani e foi uma coisa que repercutiu... Com a bola da Copa. É, da Copa, pintou. E aí repercutiu no mundo todo. Aí eu peguei, fui assistir um jogo do Brasil, Brasil-Portugal, fui lá para o centro de São Paulo, só pintado com a bola, e foi um sucesso. Aí eu pensei, pô, esse negócio aí de Pokébola, tem aqui as bolas, por que não, né? Vamos capturar, vamos sair para a rua, capturar Pokémon. Aí eu disse, ah, mais bonitinho é o Pikachu. Eu vou ficar assim, uma Pikachuzinha e já vou puxar logo duas bolas, né? Porque uma só é pouco. Você gosta de duas. Já duas, né? Para capturar mais. Mas, e aí, mas é, você colou a bola no seio? Não, foi uma pintura feita por um artista que, ele só trabalha com pintura. Ah, então você deu uma pintada no seio? Deu, ele deu uma pintada no seio. Com a Pokébola? Aí eu fui, e fui, estava frio na noite lá de São Paulo. Aí parou o trânsito e o pessoal, né, tipo, nossa, será que já liberou o jogo? Vou capturar o celular, assim, como... Nossa, então vamos lá. Sai você andando ali, como se fosse a rua. Cidadão, pega o seu celular, que agora você falou que aprovou o jogo. Engenho, né? Sai capturando o Pokémon, para mostrar. E bota a música do Pokémon e o cidadão capturando a Pokébola. Vamos ver como é que captura. Vamos lá. O pessoal de casa saber como é que joga. Pois é, então eu vou procurar aqui. Eu estou indo atrás do Pokémon, tem que aparecer o Pokémonzinho aqui, né? Aí sai fazendo como? É, aí eu saio procurando o Pokémon. E estou achando o Pokémon. Aí você vai capturando. Eu vou capturando. Oh, o Pokémon está fugindo, mas eu vou chegar lá. Você precisa babar no celular para capturar? De vez em quando acontece, né? A cidade de trabalho, né? É a idade. A gente que cai de trabalho. A idade é assim. Mas aí a gente é capturando. Aproveitando que vocês dois estão aí, fiquem aí, vinheta do momento olímpico. Que olimpíada de verdade, só aqui no TV Verdade. O único programa que tem 19 canais a menos que o Sport TV. 35 narradores a menos que a Rede Globo. Hoje teremos as provas de ginástica. Isso aqui é ginástica artística? Artística. Ah, isso aqui é para fazer a rítmica, evolução. Então, primeiro vamos. Sabrina, põe o Boeing e o Boeing do lado de cá primeiro. Primeiro cidadão édico, cidadão édico, cidadão édico, cidadão édico foi ginasta olímpico. Ele tem várias cidades. Sabe pegar esse negócio. Cidadão, o movimento que pontua, o movimento que pontua, vocês vão fazer aqui, tá? Vocês vão fazer aqui. O movimento que pontua olimpicamente é o polichinelo. Eu não alcanço porque eu sou muito gol. Tem que fazer o polichinelo, tem que pular e fazer o polichinelo para pontuar na Olimpíada. Música olímpica então, tempo polichinelo do cidadão. Vamos lá, equipe masculina. O que a gente não faz para um baita salário, não é? Olha lá, ó, ó, ó. Nossa senhora. Mas até a câmera está muito fechada, não apareceu. Abre mais, abre mais. Abre mais aí, Paulinho. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, ó, ó, ó. Não, não está bom. Não está bom. Está muito ruim. Ah, o que a gente não faz, não é? Não, não, foi bem, foi bem. Não, não, vamos a Sabrina agora. Sim. O polichinelo da Sabrina, vamos ver como é que vai ser. É muita coisa sim para coordená-la. É, foi. Tive uma pequena lesão aqui. Segura a pokebola aí, né, porque essas ginásticas, né, o diretor presta atenção porque o horário aí, né, me ajuda aí, porque esse negócio, nós, né, tem que... Vamos lá. Comitê Olímpico, ajuda aí. É. Vamos lá, ginástica olímpica ao vivo com a Sabrina. E vamos lá, vamos lá, ginástica olímpica ao vivo, ginástica de instrumentos, a Sabrina Boing, Boing, medalha de ouro, é a vencedora. Venha para o pódio, por favor, Sabrina. Você vai receber agora a nossa pequena medalha de ouro do TV. Ai, que linda. Eu acho que combina, né? Nossa. Eu acho que é do tamanho, do Boing, Boing, né? Medalha de ouro para a Sabrina Boing, Boing. Aê. A vinheta, de novo, das Olimpíadas, medalha de ouro na ginástica rítmica para Boing, Boing. Cadê o vídeo do Pikachu cantando? Pokémon. Em Divinópolis, cidade querida, aqui pertinho, doutor Ricardo, a molecada ficou presa dentro do cemitério. Foram caçar o Pokémon lá, o corveiro fechou. Olha lá. E aí? Uai, Carline, a febre do momento é essa, essa, caçar esses lindos bichinhos. E, inclusive, nós vemos notícia que em Belo Horizonte, foi até o cidadão que me falou, uma pessoa de mais idade estava caçando e, de repente, caiu dois metros abaixo de uma ribaçanha. Caiu da Marquise, dois metros. Caiu dois metros abaixo, então, essas crianças ficarem fechadas no cemitério, é normal para quem faz esse tipo de brincadeira, né? Agora, tem outra boa também, Peruíbe, lá no litoral de São Paulo, uma cidade de praia. Bota o Facebook do padre aí, Sabrina. Olha só, o padre da igreja lá, botou no Facebook dele, venham caçar Pokémon aqui na igreja. Já botou no Facebook, o padre Marco, que convocou todo mundo a pegar Pokémon na igreja, ele falou que é um truque, que daí ele pega a molecada e põe tudo para dentro da igreja, lá para ir para a missa. Tá certo. Você achou boa a tática dele? É, eu acho que é uma boa. Várias pessoas vão usar esse artifício, né? Vai começar a ter Pokémon em tudo quanto é lugar. É o Poké Padre. E ficou até interessante, Carlinhos, não vou lembrar agora, aliás, estou tentando lembrar, não consegui, um colega aqui da televisão, colocou numa rede social aí, uma fotografia de um lote, sabe? Todo cheio de mato, assim, vem caçar Pokémon aqui, é só Capinac acha. É só Capinac acha. Isso é bom, tem que dar serviço. É, lá em casa também, eu vou botar um Pokémon escondido debaixo da louça, quem lavar lá, 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 lá. Agora, americano não perde tempo, por exemplo, americano já está lançando o Pornokemon. Ó. Eles estão fazendo uma paródia, falaram que vão lançar o Pornopokémon. É um vídeo, eu vou mostrar só os trechos que podem mostrar, minha senhora, meu senhor, não precisa sair da sala nem tirar as crianças, tá? Pode mostrar aí que é os trechos, é tudo trecho familiar. Eles estão fazendo um filme lá, tá entendendo? Desses filmes de adulto, né, filme de catecismo, sabe? De Carlos Zé, filho, né? É. O diretor tem até medo de apertar o botão, de tanto que demora para exibir. Mas é uma paródia, é um filme adulto, onde eles saem caçando as Pokébolas. E as Pokébolas são moças bonitas, iguais a Sabrina Boing Boing, doutor Ricardo. Sim, é isso. Americanada não perde tempo, né? Engraçado, não, o Ricardo perdeu a voz. Não, não respondeu. O que está babando aí, Ricardão? Um abraço, Zé Antônio, falou que adorou a Pokébola da Sabrina. Olha, o que me chama a atenção é a criatividade, né, das pessoas que vão longe. E a nossa Sabrina realmente é uma bela Pokémon. Está de parabéns, é linda. Que bom que você conseguiu demonstrar o que tem de mais bonito. Eu quero agora a imagem da Olimpíada e a imagem que está chamando a atenção nessa Olimpíada do garotinho que foi lá para o... Como é que chama o troço olímpico, a cidade olímpica, né? Com a camisa do Neymar, ele riscou o nome do Neymar e escreveu Marta. Gostou ou não gostou, Sabrina? Eu gostei. Sensacional, né? Eu acho que o futebol feminino é bem pouco valorizado, né? E esse menino valorizou. Ele valorizou, ele representou, ele... Parabéns para ele, nota 10. E vou dizer mais, hein? Esse menino representou no mínimo 99,9% das pessoas que estão acompanhando a seleção brasileira. É, porque está fazendo o rio, né? Está horrorosa. E tem ainda esse do número 10 aí, que eu não vou nem falar o nome dele. Eu sei que muita gente gosta de endeusar. O cara solta um pum, aparece nas manchetes. Ah, fez assim, está cheiroso, está não sei o que, está alto, está baixo. Olha, esse rapaz aí falou que ninguém tem nada a ver com a vida pessoal dele, porque ele ganhou muito dinheiro, ele gasta do jeito que ele quiser. Eu só vou lembrar esse rapaz que a atitude dele fora dos campos, replete dentro dos campos. Então, se você é atleta, comporte-se como um atleta e respeite o verde a mais dentro do nosso Brasil. Olha, eu acho, acho não, eu tenho certeza, a pena é que a gente vai nas lojas de esporte e não acha uma camisa com o nome da Marta para comprar, de nenhuma das meninas da seleção. E com camisa desses otários aí, que ganham milhões e não fazem nada, está cheio de camisa lá. 300 conto a camisa. Agora, uma camisa com o nome da Marta, que é a jogadora, não tem prazer. Olha, vocês três vão me desculpar, mas eu vou discordar de vocês. Ah, pra variar. Eu vou discordar de vocês e vou explicar por quê. Explica rápido. A homenagem à Marta é muito válida, sim. Ela é uma pessoa que foi cinco vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. É, mas não uma homenagem desta forma, porque, querendo ou não, o Neymar, daqui uns anos, vai ser o melhor jogador do mundo. Então, deixa pra homenagem daqui uns anos. Desprestados aos times de futebol em que ele jogou. É, exatamente. Na seleção, nota zero. Tanto que fizeram até uma montagem na internet que simboliza o que o brasileiro está pensando. Tira o que está escrito por cima e deixa só o que está por baixo. Tá lá, a Marta e o Morto, que uma faz tudo de bonito, o outro nem faz nada na seleção. Enche a tela pro pessoal de casa poder ler. A Marta, que é a jogadora de verdade, e o Morto, que não faz nada. Você que acompanha o TV Verdade sempre, eu quero convidá-lo para a exposição Internacional Império Romano. Bota imagens pra você que está estudando, pra você, papai e mamãe, que quer levar seu filho e a sua filha para uma exposição que vale a pena, leve para o Itaú Power Shopping. Por quê? Porque pela primeira vez no Brasil, há uma exposição Internacional sobre o Império Romano, montada lá no shopping. É uma viagem no tempo. São 80 peças, são painéis, esculturas, que vieram da Itália. São 900 metros quadrados, contando a história de uma das mais importantes culturas do mundo. Vale a pena e vai ajudar na cultura da sua família, nos estudos das suas crianças. E você é convidado do TV Verdade. Ligue agora, sem parar, 31-3209-0005. 31-3209-0005. E você será convidado com a sua família para acompanhar essa exposição, para visitar essa exposição do Império Romano maravilhosa, que está lá no Itaú Power Shopping. Imperdível. Ligue a partir de agora e você será nosso convidado. Falando pra família mineira, eu quero falar de saúde, Quero falar pra você comer sem culpa, porque tem a pizza da Integral Massas. O telefone está na tela. 31-984-97-2893. Dá uma olhada nos sabores das pizzas. Eu estou comendo todos. Tem esse de frango, tem também a marguerita, que é a minha predileta. Tem o de alho poró e tem a pizza doce, banana com canela. Por que a Integral Massas faz com que você coma sem culpa e não engorda? Porque toda a massa é integral, feita com acompanhamento e estudo de nutricionistas. Você vai comer massa de qualidade sem culpa, com saúde e sem engordar. E não é mais só pra atleta, não. É pra você que está se reeducando na alimentação e pra você que quer garantir a alimentação saudável para toda a sua família. Desde a criancinha na escola até o vovô e a vovó. Coma sem culpa e não fique engasgando igual o Carline. Integral Massas. O telefone está na tela. 31-984-97-2893. Vou dar uma mordidinha na minha pizza da Integral e já volto. A garota da moto. Mano, esse canalha foi preso. E você está querendo ir lá na polícia, visitá-lo? Você está ficando maluca. É uma traíra mesmo, né? Por que a senhora está protegendo a Joana? Hoje, 9h30 da noite, no SBT. Buscando sempre o melhor para você e sua família, o Funeral Plan criou um plano funeral completo. Sem carência, sem limites de idade, podendo transferir a quem quiser. E você escolhe em quantas vezes pagar. E com parcelas fixas. Funeral Plan. Cuidamos do futuro para que você só se preocupe com o presente. Ligue 3079-3079. 3079-3079. A escrita dá voz a todos e transforma a realidade onde vivemos. Do lugar de cada um, construímos o saber de todos nós. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor, envie seus textos até 19 de agosto. Participe e utilize a coleção da Olimpíada nas suas aulas. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Desde criança, todo mundo tem o seu super-herói favorito. Para te salvar dos perigos, te carregar para ver o mundo. Para sempre estar ao seu lado e estender a mão quando você mais precisa. Obrigado, Super Pai. Neste mês, a Telex oferece condições especiais para você. Você compra um aparelho auditivo e o segundo sai com até 50% de desconto. Telex, o seu herói favorito, merece o poder da audição. Ame incondicionalmente. Faça a vida valer a pena. Localizado na linha verde final da Cristiano Machado, o Bosque da Esperança Cemitério Parque, oferece conforto e segurança nos momentos mais delicados. 2104-6868. TV Verdade de volta com o maior concurso de modelos da história de Minas Gerais. Minas Top Models 2016. As seletivas seguem por todo o estado. Neste sábado é a vez de Nova Serrana. A partir de 10 da manhã, no Liper Hotel. Avenida Benjamim Martins, no Espírito Santo, 2571. Ali no Parque Dona Gumercinda. Você, garota de 14 a 28 anos, de toda a região de Nova Serrana, é só chegar. Tirar dúvidas, minasstopmodels.gmail.com Participe. Nos vemos neste sábado, às 10 da manhã, em Nova Serrana, no Minas Top Models 2016. Conosco, ela, a musa maravilhosa. Ô, Sabrina. Antes de você ser a Boing Boing, você não foi Miss Bumbum? Eu fui Miss Bumbum ano passado. Já foi depois de Boing Boing que foi Miss Bumbum? Depois, é, porque era assim, era uma coisa que todo mundo sempre pensou que eu só tinha peito. E parece que eu nasci sem o Bumbum. As pessoas achavam que você não tinha Bumbum? É. Aí eu quis mostrar para o Brasil. E você tem? Tenho. Tenho 115 centímetros de... Quanto? 115. Realmente tem. Então, você é Boing Boing e também é Bumbum. É, também. E acabou, né? Não tem mais nada, né? Eu quis mostrar, sim, que eu sou uma mulher completa, que não é porque eu tenho peito grande que não tenho. Você é mulher completa? Sou. Porque hoje em dia tem umas mulheres que são completas mesmo, né? Não, mas aí vem com... É. Não. 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 Você não tem. Não. Não. Eu acho que é utilitar, é uma coisa assim, que é um acessório que você pode, né? Eu optei por não. Mas diz que as más línguas, tem gente que já viu, diz que você tem... Como é que eu vou falar? Pode falar nesse horário, produção? Pode? Diz que você tem um piercing. Ah, tenho. Tem, né? Tenho piercing. E dói o piercing? Não, nem doeu. Nem doeu? É. Cidadão, o senhor gosta de piercing? É, depende, né, Carlinho? É o Camaleão. É o Camaleão. É o Camaleão. É o Camaleão que detesta piercing. Espera aí. Vamos nos ajudar os meninos de pingue. Por causa disso, rapaz? O piercing pode sair e depois pode voltar? Pode. Então pronto. Ah, o cara detesta Pokémon e o outro tá falando que tudo bem. Não, mas ela acabou de falar que o piercing pode dar uma voltinha e depois voltar. Não, 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 não. Ah, sossega. Cidadão, não. Cidadão, o senhor tá precisando. Cidadão, o senhor tá precisando. Cidadão, o senhor tá precisando. Tem alguma dica de filme pra ele assistir? Eu indico Contrato Vitalício. Do Porta dos Fundos? Primeiro longa do Porta dos Fundos. Vamos. Eu acho que você não participa. Eu tô lá. Tcharam, estreei como atriz no cinema também. É o seu primeiro filme no cinema? Primeiro filme. E pode contar pra gente, pra quem não assistiu? Então, pra... O que você faz no filme? Bom, o filme é humor, né? Total, né? Total, Porta dos Fundos. É a história de um ator que encontra com o diretor, depois de troceta os anos, é loucura. O José Fábio Porchat, o do Vivier, todo o elenco ali do Porta dos Fundos. Então, pra mim foi um presente muito grande. A gente filmou em janeiro e aí tem, assim, eu tenho cena de beijo com o galã do... Você beija o galã? O galã que é o João Vicente. João Vicente de Castro. Eu não conheço o ex da Sabrina Sato. Sabrina Sato, eu conheço. Então, ele era o ex dela. Aí... Eu achei que era o ex dela, era aquele do Big Brother. Não, aquele lá tá... Esqueci o nome dele. Também. Mas enfim... Domine. É, aí eu participo desse filme. Então, é minha estreia no cinema. Mas de roupa, né? De roupa, pouca, mas de roupa. Pouca roupa. Porque no Rio é calor, né? Ah, é, no Rio é calor. Então, mas foi um presente muito grande ser convidado. Eu sou fã do Porta dos Fundos. Agora eu vou assistir. Assista. Vale a pena. Agora eu vou assistir, doutor Ricardo. Também vou. Eu vou fazer mais uma pergunta que dá tempo. Sim. Porque tem uma pessoa que mete o pau nesses vídeos do Porta dos Fundos direto aqui no programa. Vai mudar. Cidadão Éder. É. Esse filme... Esse filme é do Porta dos Fundos, aqueles humoristas que só mete o pau aqui no programa. E aí? O senhor vai assistir o filme? É. Eu não, eu tô vendo pessoalmente pra que você assistiu esse vídeo. Ah, vai pra lá. A mensagem final do doutor Ricardo. Carlinhos, eu preciso mandar uns abraços pra Elce Conceição. Manda que eu te escuto. Lairro Conjunto Felicidade. Pra Thalia Manuela lá do Papagaio, uma criança maravilhosa. Pra Elilma dos Olhos d'Água. Pra Equipe de Beleza de Minas. E o Andinho, que é o tomador de conta de carros lá em frente ao cemitério do Bonfim. Um abraço. Rapidinho, cidadão. É, eu vou resumir a história aqui, gente. Eu ia falar os nomes, mas hoje não dá tempo. Mas um grande abraço pra todo o pessoal do 18º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Contagem. A todos vocês, meu, muito obrigado pelas palavras de carinho. Até mais. Sabrina. Hoje e amanhã, um funny night em Contagem. Meu Instagram, Sabrina Boing Boing Oficial. Um beijo e muito obrigada pelo convite. Espero voltar em breve. Prazer sempre te receber aqui. A rainha das tatuagens. Também. A moça tem tatuagem por todo o corpo. E área pra tatuar é o que não falta. Ainda tem os pedaços. Tem os pedaços, né? Mas tem muito pedaço, né? Tem pedaço. Adoizado. Meu diretor, eu queria dizer que eu estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. Porque as pessoas, às vezes, veem essas modelos na mídia e pensam coisas erradas. É legal quando elas vêm aqui, dão o depoimento e mostram que são grandes profissionais, grandes artistas que alegram todo mundo e que vivem pra nos divertir. Isso é o papel, é o trabalho das artistas. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a toda a galera da Funny Night, parcerona do TV Verdade. Estão sempre convidados a estar aqui com a gente. Pikachu, um abraço. Tchau, Pokémon, meu diretor Pokémon. Tchau, Pokémon. TV Verdade.